Pode tu vir. Pode, podcast. Do Papai Joel com o Adri Santos. Fala, galera. Fala, papai. O podcast de hoje é pra falar de Vasco da Gama. No final de semana passada, o gigante da colina perdeu por 1x0 para o Sampaio Correia no Maranhão e deu um stop na arrancada. Te frustrou o Vasco não ter vencido o Sampaio Correia jogando com um jogador a mais por mais de um tempo, Papai Joel? Olha, papelão, hein? Papelão, papelão, papelão. O que o Vasco fez foi papelão, porra. Foi papelão, meu irmão. A torcida tá engasgada e eu também tô. Porra, que negócio é esse, meu irmão? Que negócio é esse? Perder um jogo daquele com um jogador a mais. A festa que a torcida fez no aeroporto. Porra. Porra, que negócio é esse, cara? Que negócio é esse? Porra, não, não dá, não dá, não dá. Na hora que vai encostar, cara. Porra, que isso, meu irmão? Que isso? Porra, isso não existe, cara. Porra, vem o zagueirão lá de trânsito, uma bola parada, cruzando a hora, subindo no meio da defesa. Porra. Ó, rapaz. Eu já falei. Eu já falei. Eu já falei. Enquanto o Vasco não tirar os dois ou três, que eu não vou falar. Não vou falar. Se quiser, se quiser, o treinador vai lá ver. Não vou botar azeitona na empada dele, nem no pastel, ou de outro treinador, seja qualquer. Porra, não existe, cara. Porra, o Vasco botou na hora do Vasco uma confusão, podia dar um... Você há de convir que o goleiro do... Não, que o goleiro do Sampaio Correia estava pegando até pensamento, né? Pensando com pensamento é o cacete. Agarrou muito. Bola bem chutada. Bola bem chutada, não tem goleiro que pegue. Agarrou muito o cacete. Mas, porra, foi bem no jogo. Porra, agarrou bem. Mas, porra, cara, que papelasso, cara. Porra, o Vasco botou mais torcida do que a torcida deles, cara. Foi três mil pessoas. Tu sabe lá o que é? Três mil pessoas para o aeroporto, vestidos, uniformizados. Porra. Onde nós estamos, tem que tomar um esculacho todo mundo. Todo mundo. Vai sobrar para todo mundo. O boi lambeu, meu irmão. O boi lambeu. Porra, tem que chamar lá. Vem cá, vem cá. Nós somos um sacrifício, filha da mãe. Cachorro chupando manga. O presidente já falou comigo dez vezes. Sugando tudo. Porra, na hora que vai chegar, cara. Agora vamos chegar. Agora não tem mais... Porra, aí perde um jogo... Mas, papai, essa derrota compromete ou ainda dá para subir? Não dá para subir. Ainda pode dar. Mas tira a moral de todo mundo, cara. Tira a moral. Os caras com menos um. Menos um. Como é que você vai perder um jogo com menos um jogador? O Vasco da Gama. Como é que me explica? Eu quero que alguém me explique. Fernando Diniz, me explica. E ele nem ficou muito puto, não. Não sei por quê. Eu não sei o que aconteceu. Ele estava calmo demais. Porra, muita coisa para ficar nervoso. E você aqui, nervoso, papai? Olha como é que eu estou. Olha o meu estado. Nossa, eu estou apavorado. Olha, vê se isso é bonito. Eu ainda fiquei esperando o Vasco cantar aquela música tradicional, né? O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time... Porra, olha, cara. Eu estou daquele jeito. Papai já é decepcionado estar com o Vasco. Não, estou daquele jeito para não dizer que eu estou puto, né? Para não dizer isso. Desculpa. Desculpa, galera. Desculpa, conectado. Desculpa, mas, porra, isso não é festa de criança, meu irmão. Isso não é festa para você botar chapeuzinho, botar língua de gato, um pirulitinho, um cacete a quatro. O time tem que assumir, porra. O time tem que assumir. Porra, neném, pelo amor de Deus. Pega esses caras aí e dá um esculacho, cara. Porra, neném fica... Se esforça para lá, bate o palco, bate o pênalti, bate o cacete a quatro. Porra, isso é brincadeira, rapaz. Pera aí. O neném perdeu o pênalti, tá? Só para te lembrar. Complicou, né? Te compliquei agora aí. Eu estou respirando. Estou com falta de ar. Vai ser fogo. Papai, de forma sucinta... Enquanto a vida está esperando. Então, de forma sucinta... Não vai salgada, não, porque eu estou perto da vida. Não, calma. Calma, só para finalizar o podcast. De forma sucinta, em termos de tabela, o Vasco está a cinco pontos do G4 e pega o Curitiba, que é o líder da competição sábado agora, depois de amanhã. O acesso... Está escapando das mãos ou não? E o que o Diniz precisa fazer nessa reta final para evitar essas derrapadas? Futebol é igual a vida. Vamos parar de ficar agarrando o jogador e botar cada um no seu devido lugar. O momento é crítico, entendeu? Quem não estiver satisfeito, saia. Saia agora ou se care para sempre. Quem tiver fé, meu irmão... Você quer saber, uma vez que eu consegui botar o Vasco na primeira, sabe o que eu fiz? Concentrei o time uma semana. Vai ficar uma semana em São Januário. Está aí a resposta, hein? Uma semana. Vai ficar aqui. Nós vamos treinar para cacete. De manhã, de tarde e de noite. É de manhã, de tarde e de noite. De manhã é físico, de tarde é técnico. À noite vamos ver o jogo do adversário. De manhã é físico, é técnico. Porra, é assim, meu irmão. Quer classificar, é assim. Depois vai saber por que o papai classificou. Por que o papai ganhou do Atlético Paranaense, que era o primeiro colocado. Por quê? Por quê? Porque ele ficou tocando viola? Porque ele foi lá e trabalhou. Trabalhou. Não tem milagre, não. Tem trabalho. Foi lá e trabalhou. De manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Trabalhou. Ninguém entra e ninguém sai. Acabou. Foi isso. Simples, né? Era isso que você faria hoje? Concentraria todo mundo? Eu falei que se tivesse condição, a gente ia concentrar nessa reta final, concentrar e trabalhar mais. Porque para perder para o Sampaio Correia, o jogador a menos, porra, tem que treinar de manhã, de tarde e de noite, de madrugada, bap. Olha, rapaz, não fala o que eu digo. E o que você acha aí que vai ser Vasco e Curitiba no sábado? Qual a expectativa? Curitiba-Líder. Vai ganhar o Vasco. Desculpe, Curitiba. O Vasco vai ter que ganhar no peito. Eu punhento o Vasco. Eu conheço. Nós fomos lá há pouco tempo. Duas vezes. Gravar, gravar, gravar para a rádio do Vasco e fazer aquela... Não sei se a gente já pode falar. Não. Ia fazer aquela outra coisa que a gente foi lá fazer. Em breve. Em breve a gente fala aí. Então, pronto. Deixa a coisa quieta. Então, eu quero falar para a torcida do Vasco o seguinte. Vai lá. Vai lá. E já começa a cantar. Entendeu? Vai lá. E ela vai. Você pode deixar que ela vai. E o vai e vai ganhar porque vai jogar com relativo... Com muito tesão para ganhar o jogo. Se não ganhar na bola, vai ganhar na sugestão. E acabou. Não tem muito papo. Não tem muita conversa. Ponto. Papai, você está gritando. Estou nervosíssimo. Estou muito... Vasco, você está acabando com a garganta do papai. Calma. Não dá, né? Não dá, né? Vamos lá. Não tive que subir para perder o adversário com menos um. Quem passasse o jogo, não deu para fazer o gol, o goleiro agarrou para a cadeira. Mas desculpa. Ir lá e perder, pô. Está de sacanagem. Gente, olha. De todos os podcasts dessa semana... Desculpa, galera. Desculpa, galera. Desculpa, Força Jorge. Desculpa, Tove. Desculpa, a galera do Vasco. Convivemos muito tempo. Mas, porra, essa não dá para engolir. Esse não deu para engolir. E pode ver que a torcida do Vasco vai... Espera até o dia do jogo. Espera. Eu já estou preocupado com depois de amanhã, gente. Não estou incentivando nada, não. Mas a torcida está atenta. Boa sorte ao Vasco no sábado. E semana que vem vamos comentar sobre essa partida com certeza. E que venha um resultado bacana para o papai. Vou acompanhar os treinos noticiários de toda semana. Vou acompanhar tudo. Obrigada, papai. Está muito nervoso. E amanhã, papai? Tem Friday. Se acalma. Friday, Friday, Friday. Direção, vem bem salgado que eu já estou no clima. Já estou no clima. Vem com a gente. Vem com a gente. Muito bom. Muito? Imagina como é que eu estou. Vem com a gente. Vem com a gente.